O CIDADE NO BRASIL Olá a todos. 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 Esse é o nosso caminho que fizemos, portugais, a botaninha de pó O que é isso? O que é isso? Essa é a fusão. Eu vou mostrar a fusão. Eu vou mostrar a fusão. Então, essa é a palla. Veja como essa a palla. Veja como essa a palla. Essa é a palla. Essa é a palla. Por que a palla é a palla? Porque essa é a minha própria criação. Como você pode fazer isso? Veja. Olha. Veja tão astral. Aí você já neighbass. Se Você já consegue dar um olho com um pé. Ele é um empatementado. Ele trata de monface. Olha como se está em um lugar. Olha como se está em um lugar. Olha como se está em um lugar. E esse é o blouse, por favor. Então, o blouse está se contrastando com a yellow. Agora eu estou usando a yellow blouse. E é muito bom para a sade. E coincidentally. Então, isso é o colo de uma colada de yellow. Então, isso é um pouquinho bonito. Vamos ver. Olá Indrani, ma'am, good afternoon, good afternoon. Coincident. So, this is the yellow contrast with the beautiful pink color. Just take a look. Olha só. Contrast. Installment. Installment facility is available. Installment facility is available on our store. So, if you wish to book any of the Sadi from today's show, you have to send your requisition and for that according we will just that beautiful Sadi, thank you. Roji Chandra. Nice collection, thank you. Nice creation, thank you. See you. Roji, you can tell us I don't know what you've been doing but you've been watching Roji, you've been in Siliguri and we've been in Siliguri and we've got one, and we've got one day and we've got one day Então, você envia uma panchana, um padrão, em um padrão e escreveu. Essa é a palla, é uma cidade muito bonita, olha essa vontade. Olha esse tipo de carne e osha dharun, você vê oshah dharun. Olha esse tipo de carne, olha esse tipo de carne aqui. Esse tipo de carne é muito fria. É muito fria. Olha o que é que você não está aqui. Olha essa parte dele. 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 E aí, 15 mil reais. 12 mil reais, de 12 mil reais. E aí, quando se pode ter a renda que o preço, A gente vê aqui quando você assista, a gente vê que tem uma brilhante de um exibito na região bumpers Essa é a minha exibitiva. Essa é a minha compreensão. Essa é a minha exibitiva. Na hora da região bumpers, 16? 16 de março, O 16 de março, a exibição da Bordovan Ogni, Shakhi, Melej Hall. Opposite of Daldi, a petrol pump. Opposite of Daldi, a petrol pump. É muito bom. Olha aqui, olha aí, Rozi. É um pouco bem. Olha, eu não sei falar. Eu não sei falar. Olha. É um lindo. É um lindo, Rozi. Rozi, tem uma mão na mão. Rozi, um pouco de branco. não vai ser mais não sei você já conhece a minha não sei essa colorada é a 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 colorada olha a colorada Olha só os direitos. Olha só o coragem. O urnima. Passa o seu trabalho. Muito bom. Obrigado a você. Você sabe o que é isso? Olha só o cara. Olha só os coragem. Por todos os carregos. O cara que você quer fazer. Olha só. Olha só. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Mas emisés como um modelo aceito, uma combinacion daοca em carroso, eu acho algo muito único para então. Então, eu sei que é muito importante, eu acho que é algo mais importante, eu acho que é isso que eu comprei, eu não posso fazer um mundo do que eu noAH, não estou vendo uns dois trabalhos também, mas quando eu não estou vendo, nósaliśmy uma grande grande alma, dentro do Pormo Chodron, eu estou vendo um dia em Kashmir, eu estou vendo um dia em 6 anos, O que é que é que é isso? Só muitos vídeos. Só muitos vídeos. Mas hoje nós estamos fazendo uma coisa que nós estamos fazendo. Nós temos que fazer uma cor combinação, como um design de todos nós. Nós temos que ter uma apreciación. Nós temos que ter uma apreciación. Apreciación é muito feliz. Só que você está feliz. É uma espécie de pôr. É realmente maravilhoso! Veja a blusa! Então, esse é o corpo. E aí E aí Muito bom Muito bom E o preço R$12,500 R$12,500 Se você wear com uma blávida Se você ver com um blávida Veja uma espécie de ver Veja uma espécie de ver Veja Veja a sua espécie Veja uma espécie de ver Eu vou colocar um blávida Você tem uma espécie de ver Ah, tem uma espécie de ver Veja a minha espécie de ver Olha o tipo Ele tem uma boração o 1 número de boas aqui a liga olha aqui gaul e o 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 e o 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 b get this kind of sari in any boutique i can assure you beautiful unique color combination really amazing man thank you amora ditti ma'am thank you so very much man so this is how the sari is tomas shari niji e niji e pori chai didi loke dekhi bole indra nidi shari taina thank you thank you it hi just imagine how it will look after wearing the sari so this is on pure gachi bai gachi tassar i have already told you that is on gachi bai gachi tassar each and every sari right now in this show i'm showing you these are all with a pure material and this is pure gachi bai gachi tassar you don't need to worry about the material for the new viewers but for the new viewers for them so we always deal with the pure materials and with the handwork dekhu osha dharam dekhti dam hoche baadho hajar pascho dam hoche baadho hajar pascho aro acta ache oh my gosh i am here i am here i am polished but these are unpolished it touch onion wow what a beautiful color is this ki osha dharam dekho kalak to dekho ajini yelo blavishan shak paddiye dikhi eita hoche aachon this is the palla this is the palla area this is how the sari is and this is the blouse piece this is the border this is the sleeves area this is the sleeves area and just take a look for the sari for a long view and they become our loyal customer for a few months for a few years so why are you doing this this is the best place i am dak in the past i am dak johan ké pachee rakum jarara regular here aumadhe customer hoye ga chen online here to aumakho blaz so you are atho bishash kore na maaj durghaman dekhshen dhikshen dhikshen dhikhon kono what to say durga maa maru der aapni aachan ki very pretty sadie dikhtish ki bhalo dhekhte lakho A gente vê como homens. Tem que ver como homens. Tukie. Olha como homens. Olha como homens. Nore. R$250,00. R$250,00. Só um financiamento, também tinha louis. Leitura é a válida. A válida é a válida, evidentemente na terra... É a válida, para em quem não fez nada. R$ 1500 R$ 1500 R$ 1500 R$ 15 R$ 15 R$ Isso é semi-mangalgiri. Semi-mangalgiri and price will be only at 1500. It's not cotton, it's semi-silk and price will be only at 1500 rupes. Semi-silk, mas não é que você tem que ir artificial synthetic mixed. Cotton with silk. Cotton with silk material. Então dám é 1500 rupes. Olha só, dám é muito bom. Dám é muito bom. Olha só, olha só, olha só, olha só. Mas só que ela é muito bom. É que é uma blouse. É que é uma blouse. É que é uma blouse. Ela não tem que ser g здоровido... ...se o mesmo, isso é só um ensino com as folhas. Com风GBrah. Não ficou bem, não ficou sem ver os olhos. Agora, você vê que é a pőrpura color. Agora você diz Reverte a Póna-rosa. Agora eu vou acompanhar, a pósfora a pósfora. Daíra também, não sei que você vai. É um pouco mais esposo. É bem esposa e muito bacana, assim. E aí, o que é isso? purchase a xadhaçal, e sharing a xadhaçal pra cinematografia está somente que está trabalhando com os honestosos pela 1.3,000 meses, 3500 meses de 80 que vão nosộ деньги em casa você sabe que você usa em semis, semis é que é coton com silk, coton com silk, o que é? 1500, 1500 R$1,00 só emprisar, isso é para 1500 R$1,00, isso é para 1500 R$1,00, você viu aqui, esse também é pra 1500 R$1,00, agora você sabe que é vishão e vishão, é que eu vejo, é muito gorge e muito combinação, com o silva de riqueza bacham ok 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 Sobe é o primeiro, acíntou a silver borda, Protectai é o silver borda, This is Mangalgiri, Semi Mangalgiri, aqui nos vemos o nome, a sermimangalgiri, a nossa textura com o texto, temos o texto que criarmos e bosta balagem disso, ele dizemos com bem o texto, eis são muito mais bonitas, ela está muito mais gostando, aqui é o n ominhinho, quanto ao irá colar com os filhos da switching. e o mano de 1987 é muito bom, R$1,500 a opção no preço. Porque eles também nos galeram até hoje, eles foram 1920, onde estão os dias? Mas eles são 15 milhões de reais aswim, Acesse o salário que os ap Reporteros. E aí E aí, vamos lá, vamos lá. Aí também juntando a gente. Porque a gente está muito por isso, porque é um bicho médio e PJes, então não temos visto como é o dinheiro. Vamos ver como há o dinheiro que nós já temos, e como se faz mais de uma mistura e que não tem salvação. Vocês podem dizer isso do trabalho que não seja assim, porque isso não deve ser feito por isso. Mas não é só ativo só, então não é uma coisa muito ganha. Você realmente sabe isso. R$1,500 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com Então, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou mostrar o supernet, então eu vou mostrar o supernet, então eu vou mostrar o supernet blogprint de sari, como é? Isso não é. R$1,200. R$1,200 apenas. Falha com a adoração. Seguiu. Poder com a adoração do nisso. Você pode aproveitar o blog prazo com a adoração e corrigir em branco. Poder com a adoração. A adoração do nisso noons noons noons. Eu tenho que ver com a adoração. Eu tenho que ver com muitas dicas. Eu tenho que ver com muitas coisas. Eu tenho que ver com muitas coisas. Eu tenho que ver com muitas coisas. ? Isso é mais uma coca. Aqui o o que é? Basta isso ainda é uma coca toda. Onde vai 1,1200? Seja니 as 10,1200! Onde vai daqui. Não precisamos ir aqui em casa. Duas com as folhas com as folhas condições. Vamos ver a folha de numas. Então vamos para o meu cartucho e deixamos de dar a folha. Estamos novos com as folhas do. Estásidos. e até aqta grina sónghe light green green with light green itadam hoxe 1200 rupis shukla mukha ajaj eaddam thic aum egadoval ninichi cha tí daru thank you thank you shukla Então, vamos lá, vamos lá. Boa! Para a quinta combinação, Bicona com supernit, Block-printed, R$1200, R$1200, Não importa, Agora há mais uma coisa, Bicona com o do shopping, Se você ver, Bicona com supernit, A block-print, R$1200, 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 É muito mais lindo! Que é o pink! Está muito mais alto! Está muito mais alto! R$1,200 é só o preço! R$1,200 é só o preço! Se inscreva no canal e ative o sininho. Não suscragit Joey as possui Dêem isso Sempre falaram Você de explicar? Você plaghou мой Ele foi Número 9830374721 Número 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 Ah Bien Eu vou mostrar para você a bed decor. Então, vamos lá. com duas pedras o que é? R$ 3,500 R$ 4,500 R$ 3,500 R$ 3,500 R$ 3,500 É um 들�ido digital com duas pedras com duas pedras A palm é R$ 3,500 R$ 3,500 R$ 3,500 O que é isso? Não se não ver se não. Não se ver com a máquina embroidery. Máinkara embroidery com fril e pillow cover. O que é isso? Aqui está o R$2300. R$2300 e o preço. Isso é R$2300, absolutamente em pura. Cotron fabric. E com a Parsiwork. Máinkara embroidery com fril e atrapalho. Tem duas colheres de pillow covers. 2200 This is for 2200 This is for 2200 This is for 2200 range This is for 2200 This is for 2200 This is for 2200 This is for 1200 This is for 1200 This is for 1200 All are with King-size E aí os dois crescer Ito um largo os dois crescendo os dois crescer você quer ver o pouquinho daomo e então nós lembrando agora que essa fabrica é o consumidor depois que falamos é a primeira coisa que você conhece não sei que o qualidade é uma experiência boa pra dizer que eu vou fazer uma qualidade semivel é que eu vou fazer isso é precisa de uma gente essa é a primeira coisa é a primeira coisa que você conhece uma primeira coisa é uma vez que ela tem um e um cheio de uma coisa uma coisa que você vai ter uma coisa de uma coisa que eu vou ver como você tem um uma coisa que você vê E uma coisa que você vai ter A gente já fala sobre a sua qualidade de export. Uma coisa muito mais não é preciso ver. Olha só essa qualidade de export. R$12,500,00. R$4,995,00. P Llorense de Parsi, R$7,500,00 para a minha casa de pension. E aí E aí E aí . . . . . . . E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.